Música No município de Santa Cruz do Sul, 13 famílias de produção orgânica receberam certificados que garantem aos consumidores a condição de produtores agroecológicos. A iniciativa fomenta o trabalho coletivo e a organização dos agricultores para a certificação dos produtos. Organizar e fiscalizar as produções locais para que os alimentos sejam de fato orgânicos são alguns dos objetivos das organizações de controle social. E foi por meio do trabalho coletivo que 13 famílias de agricultores receberam no início do mês de agosto os certificados que garantem aos consumidores a condição de produtores orgânicos. A entrega da declaração é um reconhecimento formal por parte do Ministério da Agricultura da organização constituída por esses agricultores, do processo que eles estabeleceram para acompanhar a produção de cada um dos agricultores e de que este mecanismo, que conta também com a participação de consumidores e de técnicos, nesse caso de técnicos dos escritórios do EMATEA, ele é suficiente para assegurar a qualidade orgânica dos produtos gerados nas unidades de produção, nas propriedades dos agricultores. Portanto, esse é um documento que ele se presta para que os consumidores desses produtos tenham a segurança de que nas unidades de produção são respeitadas as técnicas de manejo e utilizadas apenas substâncias autorizadas nos sistemas orgânicos de produção. E por conseguinte, esses produtos são isentos de contaminantes. Então, o que a gente veio fazer aqui hoje é a conclusão de uma etapa, de um processo que começou lá em 2016, quando a EMATEA reuniu um conjunto de agricultores aqui da região que tinham interesse nesse tema, em fazer a conversão das suas unidades de produção para sistemas de produção orgânica. E queriam se apropriar de como a legislação estava estabelecida e de que forma eles poderiam, então, se adequar. E ao longo deste tempo, então, isso foi ficando mais claro. E esse conjunto de agricultores desses quatro municípios optaram por uma organização de controle social, que é um dos três formatos de garantia da qualidade orgânica previsto na organização brasileira. Essa certificação é muito importante para o nosso município, Vale Verde, para a nossa região, porque a gente tem a certeza de que esses produtos realmente são livres de agrotóxicos e que vão refletir diretamente na saúde dos nossos consumidores. No nosso município, também, esses dois agricultores que ganharam a certificação, eles também fornecem para a alimentação escolar do município. Então, é um público bem grande que hoje é consumidor. Então, isso nos dá uma segurança a curto e a longo prazo. Após a entrega dos certificados, nossa equipe foi até uma das propriedades rurais de Santa Cruz do Sul. Registrar o processo de fiscalização realizado pelos agricultores e também pela assistência técnica da EMATER. Elad, explica para nós como é que iniciou a produção orgânica de vocês. Bom, ela começou faz uns sete anos atrás, quando, por acaso, morreram nossas vacas, nossa juntinha de vacas que nós trabalhava, e daí resolvemos ir para a verdura. E como a gente, eles já plantavam umas verduras, mas ele não usava veneno, e daí a gente começou. E começamos... Ganhamos a chance da Ana convidar nós para participar do grupo orgânico, né? É, daí fomos convidados para participar das reuniões. Ele já fazia entrega aqui no nosso município, em Pinheiral. E daí, um dia, ela convidou nós, para nós participar das reuniões da Feira Orgânica. Começamos, participamos um ano, e ele continuou fazendo entrega no Pinheiral e Venâncio. E, para Sobrado, nós fazia também. E, daí, depois de um ano, nós conseguimos entrar na feira. E as reuniões eram uma vez por mês, e que a gente ia para conhecer mais do que a gente já... Sempre, sempre se aprende uma coisa nova. Agora, a gente pode até, se a gente tiver produção de chega, né? Porque quase nunca tem produção, a gente pode começar a fazer entrega em mercados, em colégios, se a gente conseguir uma chance. Na ocasião, a agricultora Anne estava fiscalizando a propriedade rural. Ela é uma das integrantes da OCS. A visitação acontece de épocas em épocas. E a importância disso é a gente conferir como é que está sendo o plantio, o que eles estão usando, de que maneira trabalham o solo. E adquirir experiências, passar experiências. A gente sempre aprende com eles, eles aprendem com a gente. Vai os técnicos junto. Então, é uma troca de informações ao mesmo tempo que um vai conferindo a produção do outro. Ah, isso, colabora bastante, porque ela já tem bastante conhecimento, né? A Anne, daí a gente sempre aprende com ela. E indo nas propriedades, a gente sempre aprende alguma coisa a mais. Eu até gosto, que nem lá na feira, o pessoal vem, eles... A gente conquista as pessoas, porque eles vêm, eles já sabem que as coisas da gente é orgânico, sabe? Todas as propriedades que fazem parte da OCS recebem visitas de outros integrantes da OCS, de técnicos da Emater e também de representantes de consumidores. Então, as visitas de inspeção, chamadas visitas de inspeção, elas são fundamentais para que os produtores e consumidores conheçam as propriedades, como está sendo produzido. Outro aspecto fundamental é a troca de experiência entre os agricultores, né? E também com os técnicos que participam dessas visitas, onde muitas das tecnologias e práticas que estão sendo adotadas numa propriedade podem servir de referência para que outros observem essas práticas e possam adotar em suas propriedades, facilitando em muito uma produção mais limpa, baseada nos princípios da agroecologia, que se avance no sentido de ter cada vez uma produção de maior qualidade para ser ofertada para os consumidores. Nós temos várias atividades com eles, né? De orientação teórica, né? E a gente também faz trabalhos práticos, dias de campo, né? Para orientar eles nas práticas que venham ao encontro de que eles fiquem menos dependentes de insumos externos. Por exemplo, utilizar o material orgânico dentro da propriedade, fazer rotação de cultura, que é trabalhar com diversidade de espécies, né? E, principalmente, o manejo do solo. A gente considera que o manejo do solo é fundamental para quem trabalha com a produção orgânica. Então, um solo inadequado, um solo muito revolvido, provavelmente não vai sustentar uma produção orgânica, né? Então, a produção orgânica tem que se basear em cima de alguns pilares, né? E esses pilares o que é? É equilíbrio do solo, né? Material de qualidade, material genético, sementes, mudas de qualidade. E também, para facilitar o manejo de algumas práticas de controle, principalmente de pragas e doenças, a gente tem orientado muito a questão de caudas orgânicas, né? Com a utilização de extrato de plantas, resíduos de vegetais também, como controle de pragas e doenças, né? Então, são práticas que o produtor não precisa ir no mercado comprar. São práticas que ele, aprendendo, ele vai conseguir, dentro da sua propriedade, tomar a decisão do problema ou da necessidade que ele encontra. E acompanhando essa visitação, o que é mais dúvidas para os produtores orgânicos? Como a gente observou ali a campo, a questão da rotação, de compreender alguns princípios de rotação, quando aparece alguma praga, alguma doença, para identificar esses problemas e qual a decisão correta a tomar. Por exemplo, ali na alface, nós identificamos esclerotina, que é um fungo de solo, né? E eu observei que o produtor, ele estava plantando alface novamente naquele solo, né? Provavelmente aquela alface que ele plantou, ela vai ser reinfestada por aquele fungo. Isso, do ponto de vista agroecológico, ele não é correto, né? O correto é que você utilize plantas que não sejam suscetíveis àquela determinada doença, porque, a partir dali, o crescimento da doença, ele vai ser favorecido, né? Quando você bota a mesma espécie, com aquele mesmo problema, aí você vai ter uma expansão daquele problema naquela área. Então, o que a gente observa? Orientar o produtor para esses problemas pontuais, né? Para que ele não venha a cometer alguns erros, né? De manejo, que é o que a gente vem tentando diminuir nessa dúvida deles, né? Quanto a esses procedimentos. Através da constituição da OCS, esses agricultores podem vender para feiras, para os mercados institucionais, PAA, para merenda escolar. Podem vender de porta em porta também, garantindo a conformidade orgânica da produção. Paulino, produtor de Vale Verde, foi escolhido pelos agricultores para coordenar a OCS. Ele colabora na produção dos integrantes com seu conhecimento adquirido durante os anos, com a produção de orgânicos. Já tem 20 e poucos anos, né? Que já trabalha mais orgânico. E agora, deu aquele grupo desse. E aí, a gente vai vendo, fazendo visita, essas coisas ali. Tem certas coisas que não servem para orgânico. Tem que ser uma coisa mais dedicada, né? Tem que... Não pode... A maioria do pessoal acha que orgânico é simples, mas não é tão simples como... A gente já é acostumado, mas nos primeiros tempos não era muito fácil trabalhar com coisa orgânica. Que, pelo menos agora, dá para dizer assim, tem um valor a mais que tu pode dizer que é orgânico mesmo. É certificado, né? E tudo. E de primeira a gente plantava e não era assim como agora. Agora tu já tem um certificado. O pessoal vai acreditar mais. E o Paulino, então, é um agricultor que diversifica na propriedade. Como vocês podem ver, aqui tem cana, ele faz melado, ele trabalha com fruticultura, com olhenicultura, ele participa da feira. E por conta disso, muitas vezes, até quando vem algum recurso, por exemplo, que veio do FEAPER aqui, teve um programa, acho que foi em 2013, por exemplo, que é de hortas, unidades demonstrativas de horta. Então, ele recebeu também um recurso, fundo perdido, para implementar, então, a atividade dele, por conta desse histórico que ele tem já, de participar de curso, capacitação. Então, o agricultor, que ele não considera o tempo perdido, participar de um curso de dois, três dias, ou sair para algum seminário, fazer alguma visita, ele não considera ser perdido. E por conta disso, então, que ele tem todo esse know-how que a gente vê na produção orgânica. Então, por isso que ele foi escolhido e o grupo aceitou, então, por unanimidade, o nome dele para ser o coordenador do grupo. E o pessoal, aí, acreditou em mim, mas... E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da batata doce, comercializada a R$ 2,50, com aumento de 66,67%. E no molho do espinafre, vendido a R$ 1,25, com variação de 25%. Em baixa, está o milho verde, vendido a R$ 1,50, com queda de 31,82%. E também no quilo do morango, vendido a R$ 9,00, com baixa de 25%. No próximo bloco, tem a receita da semana. Na cozinha didática da Emater, vamos ver como se faz o croquete de batata doce. Aguardem! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti